Doze horas e vinte e sete minutos, tá no ar o nosso quadro, o menu saudável, hoje é que eu tô falando, gente, tô olhando pra onde? É tu aqui? É aqui? É aqui, o menu saudável no ar, é isso. Jesus, vinte e dois anos de profissão, meu Deus. É vinte e dois, gente? Acho que é mais um pouquinho, a pessoa tá se confundindo com a coisa. Que situação. Vai, Ed, me tira dessa roubada, começa logo a falar da comida. Vamos lá fazer aqui essa delícia de prato, né, que você pode estar utilizando aí na sua ceia de Natal. Então, eu vou utilizar aqui, Márcia, a manteiga de palma, que a gente não usa, né, manteiga de origem animal, mas aí tem a manteiguinha de palma que é feita... Novidade pra mim, porque sempre traz azeite. É, hoje eu vou usar, porque assim, nesse molho, que é um molho, né, bechamel, que eu vou fazer só com leite de coco, nós vamos utilizar ela porque dá um sabor bem diferenciado. Gente, eu sou muito suspeita, porque primeiro, eu adoro a comida da Ed, segundo, eu sempre acho que a comida com leite de coco fica mais gostosa do que com leite tradicional. Então, pra mim, leite de coco, lá em casa não falta leite de coco. Olha, que bom, gente. Então, assim, vamos colocar aqui, né, a manteiga de palma, vamos colocar também o alho. Aqui, alho. Me dá que eu só tô ajudando, tu sabe. Mais joia. Tu quer mais manteiga, Ed? Não, tá ótimo. Eu dou um jeito de tirar daqui, porque... Não, não, tá, tem bastante até aqui já, né, nossa panelinha aqui, já tem bastante... Já, né, eu gosto com muito molho. E aí, gente, olha o cheirinho dela, ela é uma manteiga, Márcia, que até não tá no mercado, tem vários supermercados agora, vende, ela até é bem em conta, essa manteiga. Com pão, ela fica ótima, né, manteiga. Isso, com pão, ela fica boa. Na chapa, com café preto. E aí, ela tem, na verdade, cheiro de margarina, ela tem cheirinho de margarina, tá? E aí, você pega e coloca agora a cebola, tá? Em casa, obrigada, Márcia. Em casa que você, assim, tem mais tempo, né, de preparar essa receitinha... Tem que deixar dourar bem. Você deixa dourar bem a cebola, né, pra pegar esse sabor, mas aqui no estúdio já tá tomando conta, né? Esse cheirinho de cebola e alho. Que é o segredo aqui que a gente não pode deixar a cebola. Meu amor, a jaca, depois que tu abre, ela perde todo aquele efeito da, como é o nome, da tripofobia que tu tem. É, a jaca verde não tem sabor de nada, tá? Então, olha aqui, vamos colocar agora o sal, um pouquinho de sal. O sal eu não pego da mão, não. Eu tenho minhas superstições. Fui criada com superstição, é o problema. E aí, gente, refogou aqui, agora eu vou fazer meu molho com trigo, tá? Que é o... Detalhe do molho bechamel ou qualquer molho branco que você faça, você tem que diluir. Diluir, que é o ideal pra poder isso. No frio, que é pra poder não ficar... Pedrado. Sabe, pedrado. Na verdade, isso aqui eu deveria já ter feito antes, né? Não tem problema não, meu amor. Mas é só pra demonstrar. Porque quem manda aqui é você, a gente espera. Tá bom? Eu vou pegar aqui um gafo, que é mais fácil da gente fazer. Quer que eu bata pra você? Eu bata. Eu tô aqui pra isso também. Aí, gente, olha, você vai dissolver. Pode ser maisena também, né? Pode ser também amido de milho, que é a maisena, né? E aí, ó, nós vamos dissolver aqui no leite de coco, tá? Esse... Pra podermos fazer... Por que que ela coloca o trigo? Pra engrossar o molho, pra ficar cremoso. Pra ficar cremoso, tá? E aí, ó, nós vamos agora levar ali pra aquela panela. Esse molho já tá lá no temperinho. Isso, com o temperinho que já tá aqui, deixa eu abaixar um pouco. Esse fogão aqui, ele só é pequenininho, gente. Ele é importante. Quando ele começa a aquecer... Isso, Márcia. Alguma coisa eu sei fazer dessa vida, gente. Márcia não é fraca, não. Não é ovo? Não é ovo. Vem pra cá, garoto. Mas acontece que a gente... Não, mas tem que fazer assim mesmo, como a Márcia tá fazendo, que é justamente pra, né, dissolver todo o trigo, né? E aí a gente vai colocando o trigo, gente. E ele vai ficar um molho bem cremosinho. Já é, Dinha? Eu preciso de mais, Márcia. Jesus do céu, meu Deus. Vai. Sério, né, Ed? É, sério. Olha aí, você se meteu, agora tem que fazer até o final. Tô fazendo. Como diz minha avó, eu tô fazendo. Tá aqui, ó. Pronto, Márcia. A gente coloca aqui, eu vou mexendo aqui. E vai dar certo, né? E aí qualquer coisa, a gente se empilotar, que a gente chama, né? Sabe que a culpa foi minha. Nós vamos colocar no liquidificador pra ficar bem cremosinho, tá? Se acontecer lá na sua casa. Fiquei nervosa já. E aí você não... Não tem problema, não. Você vai colocando... E aí vai ficar gostoso. Tá ótimo. Pronto. Não, manda ele chamar o break. Olha, gente, então olha como vai ficar o molho. É verdade. Esse molho aqui, ele é feito com leite, né? De origem animal, normal, leite. Só que aí hoje eu tô utilizando aqui o leite de coco. Que fica mais gostoso, gente. Que fica mais gostoso. E aí, deixa eu pegar aqui o noz moscada, que é o segredinho desse molho. Viu? A noz moscada, eu trouxe até o ralinho aqui, bem pequenininho. Olha, Ed, que lindo esse ralo. Pega esse aqui pra não apertar seu dedo junto, Ed. Tá. E aí a gente finaliza aqui, ó, com um pouquinho de noz moscada que eu tô ralando aqui, olha. Olha aqui a noz moscada. Tá todo branco aqui de trigo, gente. É o grande boom. É a noz moscada. É a noz moscada, Márcia. Olha, tá aqui. E aí, olha. Mais, Ed? Tá ótimo. Quer mais água aí, Ed? Vou colocar um pouquinho de água. Eu trouxe aqui, já tá aqui. Olha, gente. Vou colocar um pouquinho de água aqui pra ele não ficar muito grosso. Opa. Pode, pode ficar. E aí, como eu uso queijo, né, de origem vegetal, vou colocar o meu queijinho aqui que eu trouxe. É um queijo de batata, tá? Vou colocar aqui na minha panela. E dá. E aí eu vou finalizar também por cima do prato, viu, Márcia? Pra gratinar. Rô, Rô tá aqui. Cadê o Rô? Saiu, né? Ia pedir mais guardanapo do Rô. Pede mais guardanapo, por favor, aí, Flavinha. Pega a chave aqui, por favor, e pega mais guardanapo pra mim, pra eu limpar aqui. Então, Márcia, eu vou provar aqui o sal. Chave aí, por favor. Pega ali no... Tá ótimo. Pega ali no setor, ali naquele escritório que tem bem aqui. Vou colocar um pouquinho de pimentinha de cheiro também, Márcia, que eu acho que dá um saborzinho. Eu gosto de pimenta de cheiro. Eu também. Eu gosto de pimenta de cheiro, eu gosto de cheiro verde, gosto de cebolinha, gosto de coentro, gosto de salsinha, gosto de tudo. Quer mais? Falta um pouquinho mais de sal. Fica à vontade. O sal é seu. Olha, sal aqui. O sal é a gosto, tá, gente? Vocês põem... Tá aqui a minha. Você vai usar já, já, só, né? E aí, gente, olha, aqui o molhinho pronto. Porque ele já tá pronto aqui. Só isso de queijo mesmo, Márcia? Só isso de queijo, porque na hora de montar, vou colocar o restante. Queijo em cima pra poder gratinar. Vamos lá, então. Vou colocar aqui essa lua só pra pegar esse... Os ingredientes. Os ingredientes, que já tá pronto ali o nosso creme, molho, bechamel, né? Então, assim, gente, super fácil de fazer, não tem nenhum mistério aí, não. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse molhinho aqui em cima da nossa batata, que já tá cozida. Que eu adoro, porque ele fica bem cremosinho, né? Olha aqui, você vai colocar em cima dele. Tá? Pega aí, enquanto eu limpo aqui, pra não ficar feio, porque a gente tem que ficar bem... Vou jogar aqui mesmo. Isso, tem que auxiliar aqui, top. Top. É a Márcia. Top. Gente, olha, aí fica assim, tá? Delícia. Aí, né, deixa eu tirar aqui, que é pra poder... Pode botar onde você quiser, tá? Vamos colocar agora, Márcia, o presunto. Uhum. Tá? Esse presunto é um presunto que eu tô utilizando. Olha, não se esqueça que você pode ligar pra cá pra você poder ganhar o seu vale-almoço, no seu vale-almoço, que dessa vez, essa semana, vai ser lá no Dom Pedro. Então, liga pra cá, 3307-3950. É o telefone do menu saudável e do Agora Premiado. Acelera, acelera. E aí, a gente, você vai ligar. Gente, olha... Isso aqui é essa mortadela, é mortadela de... Essa mortadela é mortadela de soja, tá? Defumada. Defumada. Aí, olha, você vai colocar o queijo da sua preferência. A cebola e o resto das coisas. Agora eu finalizo com a cebola, Márcia, olha. Olha, ela vai montando. A cebola que já está dourada. Já está dourada a cebola, adorei. Que é pra agilizar aqui, né? O queijo de batata você compra em loja de produtos naturais, né, Ed? Isso, casa de produtos naturais. Lá vende, lá no Emporio? Lá no Emporio vende, lá no Ed Sabonatural também vende. Lá no Ed Sabonatural você pode comprar a mortadela, você pode comprar o queijo de soja, o tofu. Lá tem tudo que você precisa pra poder fazer essa receita, tá bom? Isso. Então, Ed, faz a receita e mostra como é que fica também. Faça a receitinha aqui, olha, já está pronta. E isso aqui você pode utilizar lá na sua ceia de Natal, né? Um prato bem saudável, super simples, tá? Não tem, assim, nada de mistério, não. E eu sei que vocês têm esses ingredientes, né, quem é o ovo lácteo vegetariano, ainda come leite, ovo, essas coisas. Vamos pra ligação. Utiliza, né, o queijo e aí já está pronto, gente. Olha, leva pro forno agora pra gratinar e aí é só comer no Natal com você e sua família, com carinho. E sem nenhum bichinho morto. Sem nenhum bichinho morto. Não diga alô de carrete sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô. Alô. Oiê, alô, tem alguém? Alô. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vai, Ed, me ajuda aí, fala alô. 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 Ai. Não é alô, é é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Aqui, olha. Aqui, olha. Cola, a colinha. Alô. Poxa. Não foi dessa vez, nossa. Não, outra pessoa. Ah, foi, outra pessoa. Diz a alô de novo, vai. Alô. Alô. Cai a ligação. Poxa, olha. Vamos pro Emerson. Vamos pro Emerson. Mas acabou a gente volta pra tentar fazer a sateia de novo. Já tem outro aí, vai. Já tem outro? Vamos lá, agora vai, gente. Não fale alô, fala Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô. Ed, sabor natural. É de sabor natural, já, de alimentação saudável. Acertou. Acertou. Deu certo a colinha, gente. Obrigada, Edinha. Obrigada, gente. Quem traz um recado agora pra gente? Ela tá querendo já, menina, meu Deus do céu. Menino saudável, não. Menino toferta com o Emerson, vai. Chá comigo, Márcia. Diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo, pra você, pra te dar uma notícia. Sim, o lugar mais barato de carnes é aqui no Baratão da Carne. É isso, Anderson, que é o responsável pelas carnes. Tá barato ou não tá? Tá sim. Muito barato? Muito. Pode pesquisar? Sim, alcatra e colchão mole. Tá barato demais, né? Baixou todas as carnes. Isso mesmo, é por isso que tá todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Olha essa carne aí, gente. Pra você, é claro, aproveitar e economizar as grandes ofertas e promoções aqui no Baratão da Carne, diretamente aqui do Japinho, pra você, é claro, comprar e economizar. Eu tô falando de preço baixo mesmo, você pode pesquisar, porque o Baratão da Carne tem o menor preço na carne. Pra você comprar hoje mesmo, na quarta-feira, costela bovina. Sabe quanto, senhoras e senhores? R$11,99. Eu falei R$11,99 no quilo da costela. O patinho tá saindo por R$22,99, só aqui no Baratão da Carne. E tem cupim bovino, sabe por quanto? R$14,99. Tá barato mesmo. É só aqui que você vai encontrar essa oferta aí, promoção. A alcatra tá saindo, sabe quanto? R$26,99. E o colchão duro, você leva por R$21,99. Tá barato demais, por isso tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando no Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. Corre, 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 vem aproveitar, vem economizar. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Daqui a pouco o Emerson traz outra dica do Minuto Oferta. A gente volta já já com ele. Eu ainda estou me alimentando, mas é a pessoa, né? Que jeito, é o jeito, é isso mesmo. Vamos lá. Gente, olha só. A novela As Aventuras de Poliana tá cada vez melhor. E a gente vai ver agora um trecho da novela, porque você que tá aí do outro lado não pode perder. Roda pra mim. Teu nome é Bento Gulá Vasconcelor. Eu preciso te contar uma coisa, bichinha. O quê? É um segredo bem cabeludo e secreto. Por quê? Será que eu tô com essa sensação de que vem uma bomba por aí? Aconteceu mais alguma coisa durante a viagem que você não queira me contar, João? Tô sentindo que você quer me dizer alguma coisa. Eita! Vocês viram aí que no capítulo de ontem o João descobriu a sua verdadeira origem antes de perder a mãe? Pois é, mas como será que ele vai lidar com tantas revelações? A gente vai saber hoje, às 8 horas e 45 da noite, porque tem As Aventuras de Poliana e você não pode perder. Fica ligado, viu? Olha, mas não acaba por aí não. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, tá ligado comigo? Tá ligado comigo que eu tô ligada com você? E olha, deixa eu te dizer, 3307-3950, 3307-3952 é o telefone pra contato. Não se esquece que o nosso WhatsApp também tá recebendo você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Mas eu tenho mais uma dica pra dar pra você. Vem cá comigo! Chegou ao mercado do Manoara o novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar trazido pela Upnew Life. Com uma linha de 4 produtos em cápsulas, com o mais alto padrão de qualidade, a Upnew Life busca levar mais qualidade de vida pra população. E a gente vai falar do Sleep Time. O Sleep Time é um composto de magnésio e vitaminas do complexo B, que auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. Neuro Energy possui colina neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição. Ajuda na produção de energia cerebral, aumentando a disposição. Cardio App, rico em vitaminas E, antioxidantes e contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos e melhora a circulação. E tem capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, elevando o nível de colesterol benéfico. New Prebiotic facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas e destruindo as bactérias maléficas à flora intestinal. Acesse o site upnewlife.com.br para adquirir os produtos. E olha, as compras realizadas são entregues em até 24 horas. Dê um up na sua vida! Acesse o site upnewlife.com.br para adquirir os produtos.